Ela vem na cabalgada, tô tatuada Puta mexicana Pente pequenininho da bunda grandona Pente pequenininho da bunda grandona Vai sua cavalona Puta, puta mexicana Pente pequenininho da bunda grandona Vai sua cavalona Ela vem na cabalgada, tô tatuada Puta rara, puta mexicana Ela vem na cabalgada, tô tatuada Puta rara, puta mexicana Ela vem na cabalgada, tô tatuada Puta rara, puta mexicana Pente pequenininho da bunda grandona Pe molona, pente pequenininho da bunda grandona Da bunda grandona, vai sua cavalona Vai sua cavalona, vai sua cavalona É puta, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Utarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Me deita, vai-te embora pra pé dia 2 Pensa Deus em que usar Foi invisível, foi invisível Foi invisível, foi invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Eu tô na bagaceira, foi mó do avião Pra servir stories, não tô aqui não Eu tô invisível, isso é filmado à confusão Eu tô na bagaceira, foi mó do avião Pra servir stories, não tô aqui não Eu tô invisível To invisível, to invisível, to invisível E liga o tempo todo, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Foi visível, foi visível Foi visível, me liga o pré-motor Foi visível, foi visível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Oi, bota aqui a pressão E Ramiel Atualizou, bebê, atualizou Eu tô na bagaceira, com modo avião Eu tô na bagaceira, com modo avião Pra servir stories, não tô aqui não Eu tô invisível e se filmar dá confusão Eu tô na bagaceira, com modo avião Pra servir stories, não tô aqui não Eu tô invisível e se filmar dá confusão Foi visível, foi visível Foi visível, me liga o pré-motor Foi visível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Foi visível, foi visível Foi visível, me liga o pré-motor Foi visível, foi visível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Se a mulher pegar eu no forró aqui, ó, no piseiro Eu tô invisível Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Bota aqui a swing Bota aqui a pressão Hoje você vem na minha casa e começa em outra Vou deixar malhar, vou deixar malhar, tirar sua roupa Vou pede com você naquele redinho Oh, escurinho Ai Bota aqui a pressão Bota aqui a pressão Quando eu te encontrar a sequência de logo, sim Se eu vou for soar de você por cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de logo, sim Hoje você vem na minha casa e a conversa é outra Vou deixar malhar, tirar sua roupa Tu pede com você naquele redinho Oh, escurinho Vai ser lá, vizinho Ai, 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 ai Eu peço na minha palma Com a chuva de letra e moça Toda a vontade de falar Eu faço o que eu te digo Com o amor e carinho Mas eu sou o escurinho Se eu vou for soar de você por cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de logo, sim Se eu vou for soar de você por cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de logo, sim Oh, you don't need nothing only Oh, you don't need nothing only Don't use the money, take yourself free Don't use the money, take yourself free Tell me, take yourself free Tell me, take myself free Ai, 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 ai Bota aqui a chuva, bota aqui a pressão Ô, I, I, I Said, eu não tenho nada Te eu não tenho nada Ah, 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 ah Eu tô soando te ali, eu não tenho uma O Ichangau, eu tô soando em evasão Hoje tem pressão, eu não abro mão Eu fui pro interior pra ter uma curtição Depois de uma semana e muita ralação Eu vou dançar piseira e tomar dreia Hoje tem pressão, eu não abro mão Eu fui pro interior pra ter uma curtição Depois de uma semana e muita ralação Eu vou dançar piseira e tomar dreia Toma aqui, toma aqui, toma, toma, vai Hoje tem pressão, eu não abro mão Eu fui pro interior pra ter uma condição Depois de uma semana e muita ralação Eu vou dançar piseira e tomar dreia Hoje tem pressão, eu não abro mão Eu fui pro interior pra ter uma condição Depois de uma semana e muita ralação Eu vou dançar piseira e tomar dreia Rui, irmão! É sensacional o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, coma na minha nuca Essa bebê provoca, a bunda dela pulsa Vai deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, joga, joga, joga Vem deslizando, que eu tô gostando Eu tô querendo, não para não Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, joga, joga, de ladinho É sensacional o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, coma na minha nuca Essa bebê provoca, a bunda dela Vai deslizando, que eu tô gostando Eu tô querendo, não para não Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, joga, joga